Em meio a conflitos e crises, como os que testemunhamos em cenários globais, a comunidade torna-se um farol de apoio e força. Madre Teresa, uma mulher de inabalável compaixão e determinação, nos ensinou que eu posso fazer coisas que você não pode, você pode fazer coisas que eu não posso. Juntos podemos fazer grandes coisas. Esta mensagem ressoa profundamente hoje, quando a solidariedade e a empatia são mais necessárias do que nunca. Em cada gesto de apoio, em cada palavra de encorajamento, nós tecemos uma rede de união que transcende fronteiras e diferenças. Hoje, no Fé Diária, refletimos sobre a potência da união e da comunidade, e como cada um de nós é um elo essencial nesta corrente de amor e força humana. Junte-se a nós nesta onda de positividade. Curta, compartilhe, comente e seja parte de nossa crescente comunidade de esperança e reflexão. Sua voz, sua presença, enriquece nossa tapeçaria coletiva de humanidade.